Promoção de 2, prova pronta. Olha o que ele vai fazer. Vamos rir. Que boa, você não viu a plaquinha lá fora da promoção? Não, não vi que promoção que é. Tem a cesta hoje com uma massa. Massa caprichada da casa, dois reais. Ah, manda aí. Bem caprichada? Bem caprichada, pode ser. Show de bola, viu? Que isso, Toninho? Lava a roupa aqui. Tu é completamente louco. Ô, morada, mas o que é isso aí? Só que é uma cesta com massa. Não, mas você falou só eu. Eu quero sorvete, não quero macarrão. Macarrão o que, querido? Macarrão, não é massa. Não, não é massa, não. É isopor. Você tá tirando, hein, mano? Você é folgado, hein? E você é um cavalo. Precisa fazer isso, seu cadelo? Não pode botar mais aqui, não, mano. Você é uma frigada. Ai, aí, ô. Cadelo no cio. Ei, bolada, vamos rir. Tá afim de chupar mesmo? Tá afim mesmo de pegar aquela massa? É. Tem a promoção da massa, velho. É. Tem a massa aí da nossa cesta. Massa mesmo, top de linha, dois reais. Tá bom. Pode ser? Vem caprichada? Aham. Vem ver. O que é isso aí? Oi? O que é isso aí? Isso aqui é a torre lá da Paulista. O que que é isso? Vamos, irmão. Meu irmão, qual que é a promoção lá? Não é a cesta? É a sorvete que eu quero, velho. Calopsita, você chega aqui batendo asa e quer o quê? Aí, mano, a promoção. Vamos, irmão. Ai, calopsita, tá nervoso? Gostou dessa pegadinha? Se inscreva aqui no nosso canal.